Música Olá pessoas que habitam nos confins da internet! Aqui quem fala é o Tukas e se você está se perguntando por que eu comecei esse vídeo fazendo exercícios aeróbicos Bom, é porque hoje nós vamos estar falando a respeito de ir até os limites É isso mesmo, pegar esse seu sistema limitado e ultrapassado E pôr ele pra trabalhar até que ele consiga fazer algo que você nunca imaginou que ele seria capaz Ufa! Mas eu não tô falando do seu corpo, eu tô falando de consoles Hoje vamos falar de games que no decorrer das gerações levaram os consoles que eram as suas casas ao limite Aproveitando o melhor do hardware e gerando experiências gráficas além da expectativa E apesar de não ser uma regra, é comum que a maioria desses jogos apareçam perto do final das gerações Porque é justamente nesse período que os desenvolvedores já tiveram aí um bom tempo Pra aprender a fundo todo o hardware e a capacidade dos consoles Não só por causa disso, mas como no final das gerações nós temos os anúncios de jogos E da capacidade dos próximos consoles Os desenvolvedores tentam tirar o máximo de lucro com o conhecimento que eles já possuem Estendendo a vida útil dos consoles que já estão no mercado Pra eu não terminar de editar esse vídeo só quando o projeto Scarlett e o Playstation 5 já forem uma realidade Eu não vou estar podendo listar todos os consoles Principalmente naquele período dos anos 90 em que a SEGA começou a usar crack E que toda empresa queria ter seu próprio videogame Então eu vou focar nos consoles mais lembrados e populares Vale dizer também que os jogos que vão aparecer aqui foram escolhidos por mim através de pesquisa Então não é uma ciência exata, existem muitos jogos que levaram os seus consoles ao limite Então se você se lembrar de algum desses jogos e quiser fazer uma menção honrosa pra eles Escreve aqui embaixo nos comentários É hora de diversão com o videogame show da Tectoy Primeiro vamos às dicas pra vocês se aprimorarem nos jogos E vamos partir então do saudoso Atari 2600 Lançado em 1977, pra muita gente ainda é o console mais relevante de todos os tempos Por contribuir na popularização dos videogames e também no crash da indústria de 1973 Mas isso é assunto pra outro vídeo O Atari 2600 é o melhor exemplo possível no caso de você ainda não ter entendido sobre o que se trata esse vídeo Porque eu definitivamente não sou um especialista nesse console, que já era muito popular antes de eu nascer Mas não precisa ser um especialista pra entender isso aqui Quem consegue acreditar que o mesmo console que rodou esse infame jogo absurdamente horrível do ET Também seria capaz de rodar Solares O Atari 2600 tem uma fama de ser um console com milhares de jogos com o tema espacial Mas esse aqui não é só mais um jogo de navezinhas Pois poucos jogos exploraram tão bem a capacidade do sistema como Solares Que conseguiu gerar perspectiva 3D em profundidade Com combate insano e uma movimentação super rápida Se a gente parar pra pensar um minuto que esse console não foi feito pra ter variações muito grandes além do Pong Chega a ser impressionante acreditar que esse jogo tá rodando no mesmo sistema Partindo para o NES, o famoso Nintendinho temos Super Mario Bros 3 Lançado em 1988, sete anos após o lançamento do NES O jogo usou todos os recursos do hardware para levar o console ao limite Não é difícil de ver que Super Mario Bros 3 é uma versão inicial de Super Mario World Os personagens são maiores e mais detalhados do que em Super Mario Bros Até mesmo as animações e a profundidade dos cenários foram mais trabalhadas nesse jogo Mesmo rodando no hardware do NES, esteticamente falando Super Mario Bros 3 não fica muito pra trás quando comparado a Super Mario World Pois a equipe de desenvolvimento colocou tanta dedicação nesse jogo Que conseguiu levar a estética 8-bits ao seu limite Próximo jogo também é de 1988 E nesse ano, os consoles 16-bits estavam chegando ao mercado com tudo E junto com eles, a capacidade de emular alguns efeitos 3D realistas Algo que antes só era possível nos arcades Mas em 3D World Runner, a Square Enix, que na época era só Square Extrapolou todos os recursos do hardware do NES pra fazer esse jogo rodar E eu sei que esses efeitos 3D podem não impressionar muito Mas pra época e pro hardware disponível, eles foram super bem executados E esse jogo também tinha um modo vermelho e azul Pra ser jogado com aqueles óculos 3D clássicos O que aumentava a sensação de profundidade e deixava o jogo ainda mais imersivo E galera, estamos falando de 1988 E isso é impressionante Mas na concorrência, a dona SEGA não ficou pra trás No quesito de levar o hardware do seu Master System ao limite E ela fez isso justamente com o melhor RPG da era 8-bits E sim, já existiam outros excelentes RPGs nessa época Mas Phantasy Star estava muito à frente do seu tempo Além de ser o primeiro RPG de console a ser lançado nos Estados Unidos Phantasy Star possuía splash arts de personagens extremamente detalhados No estilo de anime Algo que era fora do comum pra época Além de Phantasy Star ser gigante pros padrões da época Em algumas áreas fechadas o jogo mudava pra uma câmera em primeira pessoa Com efeitos 3D pra exploração e combate Irmão, a gente tá falando de 1987 Isso é incrível Phantasy Star não era apenas o RPG mais imersivo disponível na época Como também levou o Master System ao seu limite gráfico E indo para o sucessor do Master System Temos o SEGA Genesis Que pra nós aqui no Brasil É o eterno Mega Drive Temos muitas opções de jogos que levaram esse hardware ao limite Sério, tem bastante mesmo Mas eu vou destacar dois Um deles é pouco conhecido por aqui E se chama Panorama Cotton Lançado em 1994 Esse jogo faz parte de um esforço de desenvolvimento de jogos Que tentavam emular o 3D em consoles 16 bits E o motivo por trás disso é que no final desse ano O Playstation estaria chegando no mercado E quem desenvolvia pra geração passada Tinha que suar a camisa pra tirar o melhor possível dos consoles Que já estavam na casa dos consumidores O motivo desse jogo não ser tão conhecido por aqui É que ele é exclusivo do Japão É um shooter em terceira pessoa Que usa a capacidade do Mega Drive De gerar efeitos de profundidade Pra dar a impressão de um deslocamento 3D Apesar de ser uma emulação de 3D Com escala de profundidade A ilusão é muito bem feita Além disso O jogo é muito rápido e fluido Mesmo em momentos que temos milhões de gráficos explodindo na tela Ai, nossa, que gráficos incríveis Próximo jogo é o famoso Vector Man Lançado em 1995 como uma resposta da SEGA Aos gráficos 3D pré-renderizados da série Donkey Kong E os desenvolvedores não só conseguiram um resultado tão bom quanto a série Donkey Kong Como até melhor em certos aspectos E olha que Donkey Kong Country 2 É o meu jogo de plataforma favorito de todos os tempos A tecnologia usada pra movimentar as esferas do Vector Man Permitiu que elas fossem animadas individualmente E é por isso que ele se movimenta e se transforma de maneira incrivelmente suave As animações rápidas e suaves também se aplicam nas paralaxes dos cenários Que dão um efeito de profundidade que chega a ser quase psicodélico Quando esse jogo saiu, em 1995, já fazia 7 anos que o Mega Drive havia sido lançado no Japão Ou seja, dá pra ver como a dedicação dos desenvolvedores conseguiu prolongar a vida útil do Mega Drive Fazendo frente ao hardware do Super Nintendo, que foi lançado 3 anos depois Chegando no Super Nintendo eu me sinto em casa Afinal, foi o console que eu cresci jogando Só que aqui tem uma arte manha da Nintendo que a gente vai ter que levar em conta Eu fiz um vídeo todo aqui no canal falando a respeito do Super FX Que, resumidamente, era um chip de expansão gráfica que ia dentro do cartucho Fazendo com que o Super Nintendo gerasse gráficos em 3D que o seu hardware sozinho não era capaz Se você quiser saber toda a história desse chip Confere esse vídeo depois que terminar esse aqui Mas o fato é que mesmo comigo sendo um fanboy do Super Nintendo Eu acho que não seria muito justo citar jogos que possuíam esse chip gráfico Porque esse chip faz parte do cartucho e não do hardware do Super Nintendo Então, eu vou destacar aqui jogos que não tinham o chip gráfico do Super FX Mas não se preocupe, pois mesmo sem esse chip gráfico Nós temos muitos jogos que trabalharam num patamar gráfico que impressionava bastante no Super Nintendo São os jogos que usavam e abusavam do Mod 7 Que era o modo gráfico de mapeamento de texturas do Super Nintendo Ele permitia que os fundos fossem rotacionados, escalados e distorcidos Causando assim, efeitos de perspectiva Sério, tem jogo bom pra caramba que usava esse recurso E dava pra fazer um vídeo só sobre eles Mas eu vou destacar a mesma quantidade do Mega Drive pra ser imparcial Com o uso do Mod 7, eu vou destacar o F-Zero E sim, eu sei que esse jogo é bem conhecido e talvez até manjado Mas eu escolhi ele porque esse foi um dos jogos de lançamento do Super Nintendo O que seria uma exceção da regra de que jogos que tiram muito do hardware do console Saem só no final das gerações E esse jogo saiu junto com o console porque F-Zero foi feito justamente pra mostrar do que o Super Nintendo seria capaz E a mesma tecnologia que desenvolveu esse jogo Também acabou originando o Super Mario Kart, lançado dois anos mais tarde Mas eu acho que o F-Zero se destaca por impressionar muito Mesmo saindo junto com o console, e também pela sensação de velocidade altíssima que o jogo consegue nos passar Algo que definitivamente não acontece em Mario Kart E no segundo destaque do Super Nintendo, sem surpresas A já citada série Donkey Kong Talvez você já esteja careca de saber Mas a grande sacada da Rare foi usar a tecnologia da Silicon Graphics para pré-renderizar gráficos em 3D E converter eles em imagens 2D Dando a impressão de que... Ai meu Deus do céu! É tudo 3D! Na verdade não, mas impressionou muito na época Tanto que a série Donkey Kong é provavelmente um dos motivos do Super Nintendo ter ganhado uma sobrevida Que alongou por muito tempo as produções pra sua biblioteca O jogo foi lançado em 21 de novembro de 1994 Exatamente 4 anos após o lançamento do Super Nintendo E um mês antes do lançamento do Playstation Vocês estão conseguindo ver a estratégia aqui? A Sony acha que não podemos fazer 3D no Super Nintendo Vamos mostrar pra eles! Mas isso não é 3D? Cara a sua boca! Chegando com os dois pés na cara, vamos para o Playstation 1 E na teoria, quanto mais avançados ficam os consoles Temos mais jogos lindos E fica mais difícil de escolher o jogo que levou aquele hardware ao limite, certo? Bom, eu acho que não Porque pelo menos eu não tenho dúvida quanto ao jogo que levou esse console ao limite Gran Turismo 2 me impressiona até hoje Claro que dentro de um contexto Pra mim ele leva fácil o quesito de se aproximar da realidade no Playstation 1 Justamente pelo fato de toda a atenção aos detalhes, efeitos de iluminação e renderização Serem focadas nos modelos dos veículos O que no final acaba envelhecendo melhor E sendo muito mais convincente que os jogos que trabalham com modelos humanos do Playstation 1 Outra coisa que impressiona muito em Gran Turismo 2 É o aperfeiçoamento da física realista dos veículos Isso impressiona até hoje Sendo que estamos falando de um jogo do século passado Indo para o lado Nintendo da Força Temos sem surpresas dois jogos da Rare Colocando o hardware do 64 pra trabalhar no limite O primeiro é Conquer Bad Friday Que apesar de levar uma vantagem por ter um aspecto cartunesco Merece muito estar aqui Lançado no final da vida do Nintendo 64 Num período que até mesmo o Playstation 2 já havia sido lançado Esse jogo tem coisas que eram um pouco comuns de se ver no hardware da Nintendo Como sombras projetadas nos personagens Modelos altamente detalhados Transparências de várias camadas Efeitos de partículas E quase duas horas de cinemáticas renderizadas em tempo real Agora, como tudo isso cabe em um cartucho? Provavelmente satanismo Conquer literalmente coloca o Nintendo 64 no limite Tanto que ele é famoso por ter quedas de FPS violentas quando você anda em áreas abertas do jogo Mas nada que comprometa o produto final E o segundo jogo da Rare Fritar o Nintendo 64 É Perfect Dark Esse jogo não é muito lembrado por aqui Também foi lançado no finalzinho da vida útil do console E é conhecido como uma versão aperfeiçoada de GoldenEye Mas tal qual a arte manha do Super FX no Super Nintendo O Nintendo 64 tinha a possibilidade de expandir a sua memória RAM com um pack que rodava certos jogos E Perfect Dark era um desses jogos Os 4 MB de RAM a mais fornecidas pelo pack garantem que esse jogo gere reflexos, efeitos de blur e iluminação realista Além disso, as texturas aqui são mais nítidas quando comparadas ao GoldenEye Não só as texturas do cenário, como as dos inimigos Olha só que coisa mais linda Entramos com tudo nos anos 2000 O que significa que vem por aí o Dreamcast, o Playstation, o Xbox, o Gamecube e todos os seus sucessores Mas esse vídeo já tá gigante E pra não ficar muito tempo sem postar nada aqui no canal Vamos dividir esse tema em duas partes Porque eu já devo estar nesse exato momento batalhando na edição enquanto vocês assistem esse vídeo Não falei? Bom, aqui quem fala é o Tucas E a gente se encontra na parte 2 desse vídeo Tchau! 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 Tchau!